Os dias atuais passam ligeiramente por nós. A cada volta no relógio, um minuto que não volta mais em nossas vidas. Gerações que já se foram, épocas que marcaram vidas, músicas que mudaram a história de muitos. Há nove anos, um grupo de amigos de Cianorte tenta resgatar um pouco disso, tenta reviver o passado. Gerações dos anos 60, 70, 80 e 90 têm uma oportunidade única, através da música, de reviver o seu passado, a sua história. Hora de revirar o guarda-roupas para procurar aquele modelito que arrasava nas noites de gala. As noites de bairro, noite da brilhantina, noite de muito brilho, seja nos vestidos, nos casacos, nos sapatos. Noite de dançar, noite de matar saudade. Aqui a gente revê amigos, revê pessoas que estudou com a gente, um foi amigo de escola, outro foi amigo de infância, outro foi... É aquela coisa toda, é muito emocionante saber que pela nona vez deu certo mais uma vez. O vinil também marcou a sua época. Quem não tinha uma vitrola ou toca-discos em casa, quem não ouvia Bidice, Mudertalk, Rapa, Queen, Cindy Lauper, Madonna, não balançava ao menos o pé quando o som tocava. É uma festa de família e é muito bacana. E a gente pretende fazer todo ano. É muito bacana ver as pessoas se divertindo, alegres. E eu fico muito feliz com isso. Pessoas que eu nem conheço na rua, e o nosso baile e tal, você... Começou a sair os ingressos, você me avisa, a gente dá um jeito, a gente comunica. Então, essa participação do público com a gente, das pessoas, é muito bacana. É muito gratificante. E eu fico feliz. Pois é, falando em saudades, em nostalgia, o bairro dos anos 60, 70, 80 e 90 de Cianorte, tem mesmo que ser realizado no antigo Clube Morada do Sol. Um local que também marcou época em Cianorte. Foram ao todo 460 seletos convidados, que degustaram um delicioso jantar antes do baile começar. Encontramos até uma equipe de TV estrangeira gravando o evento. Olha, tem outras televisões aqui acompanhando o evento. Um evento importantíssimo, a televisão do México aqui, ó. O pessoal lá do México acompanhando aqui. Olá, como está, amigo? Sim, eu estou bem. Está bem? Sim, sim. Como está a festa? Eu estou bem, amigo. Eu estou bem. Você está bem? Não, eu não bebo. Não bebo? Não. Eu só tomo água, não ardente. Essa é uma televisão do México? Sim. Não só no México, diretamente na cidade de Cianorte, Cianorte, Cianorte. E nós estamos aqui para mostrar a todo o México que aqui há alegria e muita paz. Bom trabalho aqui. Sim. Não vou falar igualmente aqui. Aí, nossos amigos do México trabalhando aqui também. É noite de festa aqui no baile dos anos 60, 70, 80 e 90. Mais uma vez, a máquina do tempo funcionou. E por mais uma vez, todos puderam voltar ao tempo, ao passado. Lembrar de um tempo que não volta nunca mais. Todos puderam mesmo curtir os embalos de um sábado à noite. E por mais uma vez, todos puderam voltar ao tempo, ao passo a 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 passo.